Meu Deus! Não dá nem pra falar, gente. Meu nome é Marcos Alberti, sou fotógrafo há 20 anos, sou divemaster e sou apaixonado por mergulho. Eu queria fazer um tributo ao mergulho e aí eu tive uma ideia diferente. Meu nome é José Gustavo, mais conhecido como Zegu, todo mundo me chama como Zegu. Sou instrutor de mergulho há 12 anos, sou apaixonado pelo mergulho. Achei a ideia do projeto inusitada, ideia maluca a princípio. Como é que o cara vai pegar o antes e depois dos mergulhadores? Mais ideias malucas são ótimas, né cara? São super bem-vindas e acho que se a gente não apostar nelas e não fazê-las acontecerem, a gente não vê o resultado. A Day for Fun me convidou pra vir aqui pra Fernandes de Noronha fazer esse projeto nesse lugar que era maravilhoso. Mas nem tudo foi lido, porque nós tivemos muitas dificuldades técnicas na hora de fazer. A primeira delas era montar um set num barco. Nesses meus 20 anos de fotografia eu nunca tinha montado um set no barco. Sete mesmo, né? Porque às vezes você faz ensaio de moda, você coloca uma coisinha na outra. Mas dessa vez a gente precisava ter um padrão nas fotos. Então a gente precisava que todas as pessoas fossem fotografadas da mesma maneira. O antes e depois fossem certinhas. Então a gente conseguiu encaixar uma iluminação ali em cima, um flash ali na parte de cima. Mas o barco jogava o tempo inteiro pra um lado e pro outro. Então uma hora clicava um pouquinho mais pra cá, uma hora um pouquinho mais pra cá. Barco balança, sol entra em alguns lugares, mas bem legal, bem legal. E eu caí na água muito também, então às vezes fotografava molhado, escorregava, e a galera subia com aquele equipamento que é um peso nas costas. E foi muito divertido, foi muito recompensador. Vai lá pra porta, vai lá pra porta! E aí! Êêêêê! Agora passei pra cá, passei em pra cá, aêêêêêêêêêê! E pra aqui pra cá, pra cá pra cá. Para sua kanção, por favor哇! Primeiro teste aqui , doideia! Vou falar que eu tô realizado porque é muito difícil na sua vida juntar duas paixões, para mim juntar a fotografia, e juntar o mergulho no mesmo projeto, foi assim, uma coisa que é um momento que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E eu tô muito feliz que esse projeto foi feito com pessoas que eu nunca mais vou esquecer, que já fizeram e agora fazem e vão fazer pra sempre parte da minha vida. Vamos acelerar, que a galera tá aqui. A gente já tava... a gente subiu antes, pra galera já... pra quando todo mundo chegar aqui. A gente já tá pronto. Nossa, foi um mergulho lindo, acho que vai ser uma diferença bem grande da primeira foto pra segunda, porque, nossa, depois de um mergulho maravilhoso desse, não tem como. Foi! Ter esse feedback das pessoas olhando o projeto, se divertindo, se identificando, rindo, pra mim, assim, é a minha melhor compensação. E eu espero que esse projeto consiga atrair muito mais gente pro mergulho, né? Eu acho que as pessoas vão olhar esse projeto e vão querer ter a mesma sensação, vão querer sentir o que nós sentimos. A primeira bateria de mergulhadores que subiram, nossa, eu tô mega feliz. O resultado foi muito legal. A diferença que tem quando a pessoa sai da água, a pessoa sai com a adrenalina a mil, sorrisão. E tem essa descarga de felicidade. Fazer parte da equipe e fazer parte de todo esse contexto, pra mim, é sensacional. E aí, como é que foi? E você, mergulhador, faça a sua foto, faça o seu antes e o seu depois no barco, juntem seus amigos e façam deles também e mandem pra gente. Vai ser muito legal ter todo mundo nessa mesma energia. Vai ser muito legal ter todo mundo nessa mesma coisa. Até a próxima. Obrigado.